Música Está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça do Senado um projeto de lei que caracteriza como atividades exclusivas de Estado as atividades de engenheiros, arquitetos e agrônomos quando exercidas por servidores do quadro efetivo da administração pública. O objetivo é dar mais autonomia a esses profissionais. Para falar sobre a proposta, o Cidadania convidou Júlio Fialcoski, presidente em exercício do CONFER, Conselho Federal, que representa as categorias de engenheiro e agrônomos. Júlio, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. O que significa, então, na prática, essa autonomia que os profissionais vão ganhar, os engenheiros e os agrônomos? Eu falo, os arquitetos também, mas só que antes eram representados pelo CONFER, agora tem um conselho. São irmãos também, participam do mesmo projeto, do mesmo ideal que é a construção do nosso Brasil. Mas representa, inicialmente, uma valorização do profissional que se dedica a essas atividades. Depois, transmite a ele uma segurança, uma segurança no seu trabalho, no seu projeto, porque as obras de engenharia, arquitetura e agronomia são de longo prazo. Todas elas, todas elas sejam uma obra de média ou grande porte, todas elas necessitam de uma concepção, necessitam de um planejamento, de um projeto, de um orçamento e, depois da sua execução, também o recebimento dessas obras. Então, com esse profissional sendo de carreira de Estado, lhe dá segurança. Segurança da exigência, segurança de um orçamento, de um projeto, que se, ao longo dos anos, forem mal executados, redunda em um prejuízo para toda a sociedade. E o que sempre nós procuramos fazer é um bom projeto, é uma boa obra, uma boa execução, um custo razoável que compense tanto o executor quanto o Estado que vai patrocinar esse financiamento. Então, nós precisamos de uma segurança profissional, precisa dessa valorização e dessa segurança como carreira de Estado para conduzir todos esses projetos de longo prazo. É isso que nós imaginamos e pensamos. Vamos falar claramente. Esse projeto, ele permite, quer dizer, dar aos profissionais dessas áreas uma certa proteção contra as pressões políticas que, eventualmente, eles possam sofrer? Ajuda bastante. Ajuda bastante. Porque o profissional não está interessado na política, ele está interessado na sua obra, naquela obra. E ele precisa ter o tempo e a segurança da execução correta. Porque, muitas vezes, o que nós vemos na prática é que só temos dinheiro para fazer tal obra. E aquela obra, com essa verba, não pode ser feita. Ela vai ser feita, se for feita, vai ser de baixa qualidade. Ou tem que suprimir coisas essenciais no projeto. Então, com a carreira do Estado, o profissional vai ter essa autonomia, vai ter essa segurança de um projeto, de uma apresentação para a sociedade. Quem vai ganhar bastante vai ganhar o profissional com a sua valorização, vai ganhar a sociedade com a segurança e vai ganhar o governo também. Porque, quando é concretizado tudo isso aí, ele vai ver que, realmente, é essencial e é importante para todos nós. A sociedade está cansada de ver as manchetes de jornais informando sobre superfaturamentos em obras públicas. De alguma maneira, a gente sabe que isso não some da noite para o dia, mas, de alguma maneira, a corrupção pode ser reduzida à medida que esses profissionais ganham essa autonomia garantida das carreiras exclusivas de Estado? Tudo caminha junto, né? Eu acho que todos nós temos que sempre pensar para frente, pensar melhor, no melhor. E, quando um profissional tem autonomia do seu projeto, do seu orçamento e da sua exigência de execução sem interferência, certamente vai redundar numa diminuição de corrupção, diminuição de força política e outra, e sim um projeto pensado para frente. É isso que nós pensamos. É bom que se diga ao telespectador que as carreiras típicas de Estado envolvem já, quer dizer, alguns profissionais já gozam dessa proteção, como os policiais, os diplomatas e os auditores fiscais, entre outros, né? E essa conceituação veio na reforma administrativa, se eu não me engano, do governo Fernando Henrique. Naquela época, os engenheiros, arquitetos e agrônomos não se mobilizaram para que fossem incluídos também, né? Se mobilizaram, estavam prontos para ser assinados, estavam outros, mas o governo quis, talvez, postergar, pensar um pouco melhor, e hoje nós, através dos nossos profissionais, através das associações dos engenheiros, de funcionários públicos, outros, tem demonstrado ao governo, aos parlamentares e à sociedade como um todo, de ser necessária para, realmente, a sua segurança e a sua continuidade. Quando a gente tem um projeto de longo prazo, a gente precisa dessa segurança. E esse profissional está buscando isso, mostrando para os parlamentares e para a sociedade, para o próprio governo, que é necessário. O governo sempre pensou e, talvez, encarecer para o governo alguma coisa assim. Porque aí eles passam a fazer a juiz a uma gratificação também. Exatamente. Então, é uma economia que não ajuda tanto. Se nós olharmos os benefícios, eles superam, pelo menos, dez vezes o que o governo teria que desembolsar para que, realmente, concretizasse como carreira de Estado essas profissões. E essa carreira de Estado é só federal? Nós estamos falando apenas da administração pública federal? Não. A demanda dos profissionais que fossem todo o poder público, desde o município, desde o outro, tudo mais. Onde se possa planejar continuamente. Uma cidade não para de crescer. A cidade necessita de uma continuidade, de um trabalho. O Estado também precisa. Não porque mudou de governo, temos que mudar. A cidade não anda mais nessa direção ou outra. O prejuízo dessa mudança é muito maior do que com uma continuidade e, lá na frente, agregar exatamente novos valores com as cabeças que vêm. Porque sempre se pensa no melhor e sempre pensa para frente. Esse projeto já veio da Câmara, é, oriundo da Câmara, já passou pela Comissão de Assuntos Sociais e está na Comissão de Constituição e Justiça, cujo relator, senador Romero Jucá, que deu parecer favorável. Deu parecer favorável, recomendando a sua aprovação. Já está na Comissão de Constituição e Justiça, já pronto, como item número um da pauta. Já era para ter sido votado, mas em função da última sessão do Senado, que prejudicou o seu andamento na Comissão de Constituição e Justiça. Provavelmente só será votado agora depois da eleição, em função da agenda aqui do Senado. Mas, com certeza, nós temos ideias e já de senadores realmente desejam que esse projeto anda para que realmente a gente possa progredir na nossa legislação e no nosso Brasil. Você sabe dizer quantos engenheiros e agrônomos estão no serviço público hoje no Brasil? Eu creio que mais de 100 mil, seguramente, desde o município até o governo federal, nós temos mais de 100 mil profissionais da engenharia e agronomia. Nós temos visto que dentro da agronomia nós temos um pouquinho mais de estabilidade, principalmente naqueles setores de pesquisa, de pesquisa que demandam um longo prazo. Esses são os projetos que têm que ser levados para todas as obras. E o Brasil, com isso, com essa estabilidade desses profissionais do setor de pesquisa, ele progrediu bastante. Na agricultura nós temos exemplos aí. Hoje somos os maiores do mundo e sempre na soja, no milho e em todos os outros, com sementes, com progresso da pesquisa da agronomia aqui no Brasil. Só estabilidade, quando você fala, quer dizer, estabilidade... Porque eles já gozam de estabilidade por serem servidores públicos, a estabilidade que todo servidor público tem. Eles ganham uma outra, mais autonomia com esse projeto. Mais autonomia e menos interferência. É uma autonomia. No setor de pesquisa da agropecuária, eles gostam porque os benefícios estão bastante concretos. Agora, nos outros setores de engenharia também temos. Também temos e não vai interferir empresas. Outras, todas as empresas desejam também. O que desejam é realmente que seja uma continuidade e com isso nós vamos ter a valorização profissional. O profissional vai ganhar, através dessa valorização, um incentivo através dessa gratificação. Porém, toda a sociedade vai ganhar através do seu serviço, do seu trabalho. Você falou em torno de 100 mil, o número de profissionais, engenheiros e agrônomos empregados no serviço público. E isso representa quanto do total, que o conselho, enfim... Hoje representa menos de 10%. No Confeia, no Confeia Conselho Federal, hoje temos registrado 1 milhão e 160 mil profissionais. Técnicos, engenheiros, agrônomos, meteorologistas, geógrafos, geólogos. Todos esses representam hoje 1 milhão e 160 mil profissionais. E isso vem aumentando significativamente. O Brasil está aumentando e creio que nós estamos formando quase 80 mil profissionais anualmente no Brasil. Nós nos acostumamos a ver nos últimos anos, depois que o país retomou um certo crescimento econômico, de que há falta de engenheiros. A indústria se queixa de que faltam profissionais qualificados. Construção civil se queixa de que faltam engenheiros. Faltam engenheiros. É verdade isso? Não, não é verdade. Nós temos profissionais suficientes no Brasil e temos caminhado através dessa especialização a passos largos para a demanda do mercado. O que nós temos é pouco remuneração para o profissional da engenharia e agronomia, que hoje fica muito abaixo, perto de entre 6 e 8 salários mínimos, que seria o mínimo profissional. E as prefeituras e o próprio governo federal, muitas vezes, quando lançam o edital, está abaixo desse valor que é mínimo determinado por lei. Então, existe isso. Então, esses profissionais que se acham mal remunerados, normalmente procuram uma outra alternativa na sociedade. Então, há uma demanda de profissionais para outras atividades, outra do que a engenharia. Mas a engenharia, especificamente, não tem falta de profissionais. Pode ser no setor petrolífero, no pré-sal, outro, por falta até de um campo novo, de uma atividade nova no nosso Brasil. Que é uma tecnologia nova de exploração. Uma tecnologia nova, outra, tudo mais. Mas a universidade brasileira é bastante dinâmica na sua formação. Desde que o mercado necessite, ela não leva nem cinco anos, porque o profissional já está no básico, na parte básica de estudos. Essa universidade se adapta e oferece ao mercado essa coisa, desde que provocado. Tem necessidade, a universidade tem, tem feito esses cursos, outra, e tem colocado no mercado na quantidade que o Brasil está precisando. E qual é, hoje, o engenheiro civil é a especialidade que absorve o maior número de profissionais hoje? Sim. Continua a ser, né? O engenheiro civil continua sendo, que o Brasil está em franco crescimento. O engenheiro civil hoje representa em torno de 400 mil profissionais do sistema. O engenheiro civil realmente é o que mais cresce no Brasil. É, há algum tempo, quer dizer, dizia-se que nas universidades, o curso de engenharia é a terra de Malboro, que só tinha homem, né? Lembrando uma antiga propaganda de cigarro. Continua a ser uma profissão predominantemente masculina, ou as mulheres também estão se interessando? Não, as mulheres avançaram bastante. Eu sou da cidade de lá de Joinville, Santa Catarina. Quando eu fiz o curso de engenharia mecânica, o primeiro curso de formação meu, não tinha nenhuma mulher na engenharia mecânica. Hoje, se você entrar no curso, na própria engenharia mecânica, é meio a meio. É meio a meio. O curso de engenharia civil já superou, já passou da metade de 50% de mulheres cursando a engenharia civil. Então, realmente, a mulher está tomando lugar, a mulher é competente, é atenciosa. E perdeu-se aquele medo de uma mulher comandando uma grande obra. Eu mesmo vi nas obras da Copa do Mundo, lá numa reforma do Mineirão, né? Na ampliação, no novo estádio do Mineirão, era uma mulher que comandava. E era uma engenheira bastante nova. Ainda uma engenheira civil que estava comandando toda aquela grandiosidade daquela obra que foi. Agora, engenharia de produção é uma especialidade também relativamente nova, né? Como é que está o panorama nessa área? Não, a engenharia de produção... Ou ela não é abrangida pelo professor? É abrangida, abrangida pelo nosso sistema. A engenharia de produção é uma engenharia que é mais direcionada a algum fato específico, né? Como, por exemplo, de estrutura. De estrutura, ou senão de alguma atividade que precise ser especificamente de engenheiro. O tecnólogo e o engenheiro de produção vão direcionados mais para essa atividade específica, né? O engenheiro civil, o engenheiro industrial, o outro, ele tem uma abrangência muito maior e um curso de duração de longo prazo. O avanço da sociedade digital, ela trouxe uma série de especialidades, enfim. A engenharia eletrônica continua a ser atrativa ou ela perdeu um pouco na medida em que surgiram especialidades como mecatrônica, analista de sistema? E como é que está esse panorama? Na realidade, todas elas fazem parte da engenharia eletrônica, só que ela foi desmembrando para atender o mercado, mas atender esse mercado de cá ou esse mercado de lá. Mas ela, como um todo, continua atrativa. O Brasil precisa investir mais em pesquisa, porque é através não só da produção, mas através da pesquisa, da geração de novas tecnologias é que nós vamos avançar e alcançar um patamar de primeiro mundo. Não só da produção, então precisamos avançar. Não faz muito tempo que nós não tínhamos régua de cálculo. Eu aprendi a calcular em régua de cálculo, não calculadora, né? Hoje nós temos computadores de alta geração, de alta velocidade. Os desenhos eram feitos primeiro num esboço, num papel manteiga, depois num papel salofano e outro e tudo mais. E com isso nós avançamos. Hoje não se concebe mais um projeto sem ser autocad. A gente virava à noite fazendo projetos assim em Nanquim para poder fazer. Hoje não se concebe mais fazer autocad. Com isso, o CONFEIA também é o responsável das universidades de reciclar e dando continuidade no estudo desses profissionais que formaram-se há mais tempo, para que realmente eles absorvam essas novas tendências, novos estudos e as novas tecnologias para que continuem no mercado de trabalho. Os industriais, eu tive a oportunidade de conversar com alguns, se queixam de que, hoje em dia, quer dizer, o curso de engenharia deveria ser, com menos tempo, não quatro anos, dar uma formação básica de menor duração e depois o mercado é que se encarregaria de fornecer especialização até por causa da atualização tecnológica, né? Como é que o CONFEIA conhece esse projeto da CNI, da Confederação Nacional da Indústria, e apoia esse projeto, enfim? Os estudos sempre continuam. O curso de engenharia é de cinco anos. Cinco anos. Cinco anos, né? O curso de tecnólogo é de quatro anos. E o de engenharia e produção ainda há três anos, há quatro anos. Então, tem um mínimo, tem um currículo mínimo fixado, número de horas de escola e tudo mais. A gente entende, nós entendemos que nós podemos ter Brasil para incrementar o seu crescimento, pode até formar técnicos, engenheiros, tecnólogos, engenheiros de produção, mas nós temos para fazer, para pensar, para alta tecnologia, nós temos que ter mais estudo. E com isso nós defendemos ainda o curso de engenharia de cinco anos, um curso de engenharia com rigor bastante grande, cada vez maior, para fazer frente a essas tecnologias e essas necessidades que nós vivemos. Não se consegue conceber um engenheiro de três anos, alguma coisa, tendo uma responsabilidade por uma usina hidrelétrica, por um diaduto, por altas obras aí que temos. Agora, para projetos específicos, o Brasil pode absorver. Fora disso, nós defendemos uma... O sistema atual. O sistema atual defende. Agora, e a questão dos agrônomos, como está, quais são as principais questões? Eu falo muito aqui dos engenheiros. E as questões relativas aos agrônomos? Os agrônomos fazem parte do nosso sistema. Existe uma demanda bastante grande nesse Brasil. As fronteiras, as novas fronteiras, não têm sido tão grandes, até porque há uma guerra entre o meio ambiente e a própria terra. Então, o que tem sido feito bastante, os agrônomos avançaram muito em setor de pesquisa, em setor de maquinário e, através do próprio uso da própria terra, eles dobraram, triplicaram a sua produção, através de novas variedades, novas tecnologias, novos métodos. E isso demanda exatamente pesquisa e tem que ter um profissional que pesquise e que se dedique àquela atividade. E os agrônomos estão de parabéns, porque todos eles, a nível de Brasil, têm avançado em grande escala. O Cidadania acaba de entrevistar Júlio Fialcoski, presidente em exercício do CONFÉ, Conselho Federal dos Engenheiros e Agrônomos. O tema foi o projeto em análise na Comissão de Constituição e Justiça, que enquadra essas categorias nas carreiras exclusivas de Estado, quando as atividades são exercidas por servidores do quadro efetivo da administração pública. Mande suas críticas e sugestões. Ligue para 0800-612211 ou acesse www.senado.leg.br.tv. Nesse mesmo endereço, você pode baixar qualquer programa da TV Senado. Obrigado pelo carinho e até o próximo programa. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri